E aí, boa noite, tudo é o quê? Boa noite, gente! Que veio o uou, 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 uou. Foi a primeira batalha da noite, e é isso, mano. Pra quem não sabe, já vem na segunda, tá assim, ó. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Essa cultura de improvisação, barulhos ao caldeirão, barulhos ao caldeirão. Uou, 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 uou. Demorou da situação, já tô cortando a rédea. Você é o catatau, só anda com o Zé Comédia. Mas demorou, meu mano, garanto na levada. Hoje sai com a mão inchada, mexeu com a belerrada. Entendeu? Então não dá nada, que eu sou cruel. Esse freestyle aqui, tão valioso igual o meu. Mas cê nunca vai é ter, demorou seu vacilão. Uns nascem borboleta e outros nascem pazangão. Pode voar, nasce pazangão, já tô zangado. Sabe que eu te mato, isso aqui que é meu legado. Você é uma abelha, legal é o meu chegado. Não vou te ferrar, porque com ferro cê é ferrado. Aê, cê já foi soterrado. Faço um freestyle sempre mantendo aqui o meu legado. Falou de mel e de urso, eu falo aqui pra tu. Eu sou ursinho puto, você é o pulque. Ursinho puto? Mas como assim? Se liga então, meu mano, que a rima é do início ao fim. Ele é ursinho puto, demorou na poesia. Lógico, com esse excesso que se pende com a vadia. Aê, qual o problema da vadia se vender? Cê não é mulher, cê não tem o que fazer. Cê não entendeu? Aqui a rima embasa, tem muita prostituta que é dona de casa. Mas cê acha que ela não quer? Se liga então, meu mano, que eu provo que isso é o mané. Demorou então, meu truta. Agora por essa ele não esperava. Ela não faz porque ela quer, se ela pudesse nem trabalhava. Aê, ela trabalha sem sentimento e ela faz o bagulho com sentimento. E ela faz o bagulho com sentimento. E ela faz o bagulho com o momento, porque ela faz porque ela quer, não por consentimento. A porra, a cada um mandou o sonho, é versos que não te atende. Primeiro round só. É o PA, mano. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Quilua. Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Catatau. Catatau a zero. E tudo que vai. VOLTA! Geral, certo! Quem tá animado nessa coisa? Levanta a mão, Camila! Por aí, pra nós, cê! Ô, pô, pô! É um caralho! Yeah! Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, desgrama! Batalha dos estudantes a mais brava da cidade é só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Uou! 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 Aposentado, deu pra ver que você tá, mas calma que o Quilua já vai que continuar! Anda com a gente grande, demorou, tá no conforme, ando com gente pequena, par de mentes enormes! Entendeu? Uou! Eu não vou te dizer, o importante é quanto a alma vai valer para você! Tá andando com gente grande, demorou animal, gente grande que tem a postura de um boçal! Como se você nem conhece, chama de boçal na moral, cê já chega e desmerece! Pode pá, essa é minha prece, anda com gente grande de gente enorme mas nem te conhece! Cê tá reclamando, que coisa feia! É batalha de sangue, quer massagem, ouviu o orelha! Entendeu? Cê tá mano aqui, não é viagem! Eu sou só pantilá, naquilo é rap de massagem! Fá que eu vou ouvir o orelha, sinceramente mano, sua rima aqui é feia! Sabe por que essa aqui é a parada, cê vai tomar paulada na orelha, cê toma orelhada! Toma orelhada, demorou no desenrolo, mas ouviu o nó na orelha, sou regado do crioulo! Tá ligado! Tô dizendo pra você, raio X do Brasil, que é o bruxo de você! Terceiro! 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 Que lua começa, certo? O Catatau termina, solta o beat! Eu posso dar um garoto sobre nós? E aí popô, pode chegar assim! Aí é foda, aí é foda! Não, não é foda não! Não é foda não! Chega! E aí foda na verdade! É cantinho do vale, corotinho dos dedos, o que vocês querem ver? Sangue! Fora o meu corote, me devolveram em sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Oh! 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 Quando eu rima eu represento a minha cidade, quando eu vejo inimigo tá encharcado de maldade, Você é o catatal, demorou e tô na moral, catatula as roupa que hoje é dia de tempestade! Oh! Tem mais um, demorou então eu sou um flash e você corre igual o Zoom, né não? Oh! Então meu mano sem maldade só vai ter um corredor pra dar volta nessa cidade! Oh! 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 Demorou então meu mano, tá no bico do fuzil, esse ser é mitológico, ele nunca existiu, Demorou então meu mano, sabia reveria, eu sim sou real, meu mano, cê vê minha correria! Eu nunca existi, não se iluda, mas eu pelo menos tô nos livros que cê estuda! Oh! Oh! Pensa, sinceramente mano, faz imensa! As ruas são os livros que eu estudo, demorou meu amigo, então dragão que feito nele tá feito tipo um mendigo! Oh! Se ele entendeu é o deboche, ele não tem bafo de fogo e sim bafo de corote! Oh! Bafo de corote, sabe que agora eu vou espancar o seu pote, você é um mendigo, mas cê é escroto! Firmeza ficou famoso comendo a mulher dos outros! Oh! 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 Se eu perder para essa rima, cês tudo tá tirando, o pior é ele truto ou você que tá ovacionando, não sei! Demorou então de fundo, se você é contra isso, deixe que morra o assunto! Morra o assunto! E cê não me tromba, seu cérebro é de pomba, seu cérebro é de pomba! Cê tá ruim com o mendigo, vai pra curar ele lá na casa maromba! Oh! Aê família, terceiro round certo, os moleques de boa pra caralho, da hora! Aê, por ordem de rima! Quem gostou das rimas do Quilua faz muito barulho! Oh! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Catatá! Oh! Aê! 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 Aê!